E você foi negociar assim, porque essa devia ser o que o senhor tava mais cagado, eu acho. Cagado, né? Rapaz, porra, foram muitas, cara. Foram dezenas de rebeliões que eu negociei. Qual foi a primeira? Caralho, cara. Você sabe que ninguém nunca me perguntou essa porra? Qual foi a primeira? E como? Por que que tu entrou nessa pira? Porque é o seguinte, eu dava aula nas prisões. Eu comecei a dar aula na prisão em 1989. Tempo pra caralho. Eu tinha quatro anos. Tu não era nascido. Não, eu tinha menos um ano. É, menos um ano. Você não tava novo.